Olá, para o programa de hoje separamos dois temas que são bastante irrelevantes para você, micro e pequeno empreendedor em especial. O primeiro deles é que passou na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados a aprovação da elevação do teto do MEI, do Microempresário e do Simples. O MEI, que tem a maior das inovações, passaria o limite para R$ 144 mil ao ano de faturamento, com possibilidade de ter até dois funcionários. Extremamente importante isso para o MEI, cujo limite hoje é de R$ 81 mil. Para as microempresas, o limite saltaria para R$ 869 mil ao ano. E para as empresas do Simples, o limite passaria para R$ 8.694 mil. Extremamente importante, relevante e auspiciosa essa alteração. É algo que o microempreendedor pede já faz muito tempo e as empresas do Simples, então, nem se falem. Essa é a primeira boa notícia. A segunda é que o Supremo definitivamente julgou a questão relativa à principal inovação da reforma trabalhista de 2017, estabelecendo que sim, é possível que acordos coletivos do trabalho se suplantem à legislação trabalhista, ainda que, em certos pontos, seja inferior ao direito estabelecido em lei. Então, o acordado pode, sim, ser colocado acima do legislado, tendo por restrição, evidentemente, direitos constitucionais. Então, todos aqueles direitos que são tratados em matéria ordinária, em lei ordinária, podem ser disponíveis por acordo coletivo. Isso já vinha acontecendo e havia um grande receio de que essa incerteza pudesse ser desfeita pelo Supremo. Mas, por 7 a 2, o julgamento foi favorável à tese de que podemos seguir com a reforma trabalhista do jeito que ela está escrita. São duas inovações extremamente importantes e você precisa ficar atento a elas. Até o próximo programa.